Estava aqui preparando tudo pra gente entrar com uma receita maravilhosa. Bem-vinda! Hoje você vai fazer a alegria da galera. Hamburguinho! Quem que não ama hamburguinho? Receita fácil, oi pessoal! É muito fácil, é aquela pós-feriado. Pós-feriado. Pós-feriado, gente. Aquela hora que você chega em casa não tem nada pra fazer. Sim, é isso mesmo. Dá pra congelar, dá pra fazer de vários sabores, extremamente versátil. É uma base que você pode trocar só a proteína. Inclusive dá pra fazer até em versão totalmente vegana, né? Ah, com o que você faria vegana? Que essa é de salmão, então... Essa é de salmão. Hoje nós vamos ensinar o hamburguinho de salmão. Mas em uma versão vegana você usaria o quê? Quinoa ou amaranto. Não o enflocos, né? O grãozinho mesmo. Poderia ser aquela soja texturizada? Então, a soja texturizada... Como é que tá a história da soja texturizada, Nicole? Ela é processada, em excesso, né? Então ela não é um... Esse é um dos problemas dela. Ela não é um alimento que eu também usaria. Então, gente, até falando sobre isso... Preferia uma outra coisa. Tem muita gente que assiste o programa que segue... Que é vegetariano, que segue a linha e tal. E, de repente, tá aí comendo muita soja. Todo dia só soja. É algo que tem que ter um alerta. Depois eu vou perguntar pro Dr. Roberto. É, ele é mais preparado do que eu pra falar, né? Assim, eu uso, não tenho problemas, mas assim, não em excesso. Acho que nada em excesso é legal. O bacana da cozinha é o equilíbrio. E outra, né, Carol? É. Poder diversificar. Cada dia comer uma coisa. Esse hamburguinho, essa receita, foi o que eu te falei. Ela é uma receita que dá pra você fazer em uma quantidade maior, congelar e ir tirando aos poucos. E você pode fazer de vários sabores, né? E pode moldar da forma como você quiser. Eu moldei em hamburguinho, mas você pode moldar em bolinho, como você quiser. Tem tipo de aperitivo. É uma receita, gente, versátil pro dia a dia. O importante, assim, que eu acho hoje, as pessoas, elas estão parando de cozinhar em casa, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Você tem que ter, claro, um pouco de tempo, de planejamento, mas assim, com medidas simples você consegue voltar a cozinhar em casa. E olha os ingredientes que você vai usar. Vou contar pra vocês. Se bobear, você tem tudo em casa. Ai, Carol, não tenho salmão. Mas de repente você tem uma outra proteína e outro dia você faz o de salmão. Que você vai dizer o que a gente pode mudar. Vamos lá, então. Ingredientes na tela. Pro nosso hamburguinho a gente vai usar 500 gramas de salmão. Tá aí, daqui a pouquinho, substituições. 4 colheres de sopa do amaranto em flocos. Então, tá aí o amaranto em flocos. 1 tomate sem semente, picadinho. 1 meia cebola ralada ou bem picada. 1 dente de alho espremido. Que delícia, os temperinhos da Malu, tudo de bom. 1 colher de sopa de salsinha picada. 2 colheres de sopa de biomassa de banana verde. Até no hamburguinho eu adorei isso, Malu. Sal marinho e pimenta do reino a gosto. E olha o truque. Gergelim para empanar. Que ideia super legal. Adorei. Vamos começar, Maluzinha? Bom, vamos lá. Vou começar. Eu gosto, quem em casa não quiser, não tem problema, né? Mas eu gosto de refogar um pouco a cebola e o tomate antes de colocar ele na receita. Eu acho que traz mais sabor. E eu acho que a comida saudável, que muita gente reclama, é isso. A falta de sabor. Mas sabor você dá. É verdade. Então quem vai fazer esse sabor somos nós. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Já sei o que você contou que sua mãe faz. Que ela é isso, né? O segredinho da sua mãe. Exatamente. Dá uma refogada antes de colocar, mesmo que seja para um recheio. Sim, porque você traz mais sabor, né? Você libera um pouco, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha cebola. Estou usando a cebola roxa, gente, mas você pode usar a branca normal, ok? O importante é... Eu gosto muito da roxa. É, mais pela cor. Ela tem mais antioxidantes, né? Ah, é? É, por causa da cor, né? Tá. Ela é um pouco melhor. Eu geralmente, eu costumo usar ela em salada e quando eu refogo, eu uso a branca. A branca. É, geralmente eu faço isso. Tá. Até por causa do preço, né, gente? Que tá salgado. É. E inclusive, lá no meu Instagram, a primeira pessoa que alguém comentou lá já, ai, Maluzinha, essa não vai dar porque tá caro. Realmente, gente, salmão tá caro. Mas tá tudo caro. Ah. Deixa eu falar de cá pra onde eu trabalho. Tá tudo caro. Então assim, são escolhas, são opções. Você pode fazer com pescada. Então, isso que eu ia te perguntar. Pode. Até com sardinha rola? Com sardinha rola, super rola. Porque sardinha é barata. Com atum rola. Tudo rola. Você pode usar também frango. Você pode usar o que você quiser. Carne moída. Carne moída. Né? Aí você também pode brincar. No meio do tomate, você usa uma cenoura ralada. Uma beterraba ralada. Né? Dá pra você brincar ainda com o seu recheio. E hambúrguer é tudo de bom. Todo mundo gosta. Se você colocar assim, bem bonitinho, fizer um sanduichinho, eu tenho certeza que a criançada... Pode aumentar. A criançada não vai... Nem nota, imagina. E é legal, gente. Eu trouxe o salmão, eu poderia ter trazido a pescada normalmente, entendeu? O importante é o seguinte, é você realmente... É que ele fica muito bonito também com o salmão. Fica. Então, de repente, você tem o salmão em casa, você faz com o salmão. Né? O colorido e tal. Exatamente. Um salmão feche bacana, a gente já falou. Mas faça com aquilo que cabe no bolso. Exatamente. Né? Não deixa eu te fazer a receita. Quantos hambúrguinhos a gente vai ter com essa quantidade que eu passei? São 15. Bastante, hein? Dá bastante. E se for fazer daquele grandão, pelo menos um 5, vem. Exatamente. Depende do tamanho, né? Você pode escolher o tamanho do seu. Esse pequeno são 15. Vai dar um 7, né? Do outro maior. Se você juntar dois, aí dá um grande. Bom, o que que acontece? Eu vou deixar aqui a minha cebola e o meu tomate. O alho tá agora ainda não. Vai. Tá. É, deixa eu só dar a cebola. Se quiser eu te ajudo, te ajudo. Eu vou refogando pra Malu, tá? Eu tenho um dente de alho aqui, tá, gente? Tá. O que que acontece? Eu fiz um curso agora de... Ah! E foi muito legal, amei. Queria mandar um beijo até pro professor. Deu umas, ó... Foi o máximo. E ele tava explicando o seguinte, quando você vai refogar, geralmente a gente esquenta o azeite, aí coloca a cebola, deixa a cebola dar uma fritadinha, né? E depois você coloca o alho. E ele falou que isso é um erro. Porque quando você coloca a cebola, você tem que deixar a cebola suar. Então você tem que entrar com tudo frio. A panela tem que estar fria, o óleo tem que estar frio, aí você coloca a cebola, coloca o alho e o que que acontece? Ele começa a suar e ele solta mais o sabor. Porque quando você, por exemplo, quando você frita a carne, você não dá uma selada nela e aí ela para de soltar o suco. É. Quando a gente faz esse processo de refogar com a panela quente, você fecha e o sabor não sai. E por isso que a cebola muitas vezes é... É, não solta o sabor. Adorei isso. E como é o nome dele? Delmas. Delmas, um beijo. Parabéns. Gostei disso. Um curso maravilhoso. Põe a panela lá, pincelou, mas tudo bem frio. Tudo frio, tudo frio. Pincela, deixa tudo frio. Aquela história de jogar e fazer o tchhh. Não. Nem sempre é. Nem sempre é bom. É o melhor. Ah, a gente aprende tudo aqui. Aprende. Quer que eu vou mexendo para você? Você vai tranquilo? É, por favor. Então eu vou, eu vou. Vou começar agora com vocês, né? Eu trouxe o salmão aqui. Eu vou cortá-lo para a gente usar o processador. Você poderia tanto usar a faca e cortar ele bem pequenininho, tá? Quanto a gente pode também passar no processador. Como as pessoas alegam a falta de tempo, então vamos simplificar. Vamos. Então vamos usar o quê? As facilidades que a cozinha nos dá, certo? Certo. Então vamos usar o processadorzinho. Eu já tinha tirado a pele do salmão. Boa ideia, hein, Malu? Né? Frango também. Mas também, passa tudo no processador o frango. Tudo, frango. Até a carne moída, se você quiser. E eu já dei a ideia para as pessoas, gente, compra a carne e não tenha preguiça. Passa lá no rapazinho para ele cortar, no açougueiro. Tá. Não vai pegar a carne direto, não. Aí. Coloco aqui dentro. Que bonito esse salmão. Você tirou a gordurinha, tirou a pele. Tirei a pele, tirei a gordura. Deixa eu lavar aqui. Carol, acho que já pode desligar aí, por favor. Pode, né? Então tá bom, era o que eu ia te perguntar. É, porque já tá dando uma secadinha, né? Diminuir, pronto. Poderia ser o frango, poderia ser o que eu quisesse aqui. Vou tampar e vou dar pequenas... Ó, tá vendo? Pode? É bom, hein? Só não pulsar, né? Só não pulsar. Isso. Se colocar para bater direto, destrói. É, se você ficar muito... Exatamente. Ele vai virar uma massa muito firme. Tem, exatamente. Você quer preservar alguns pedaços, né? Pronto, já deu. Ai, que delícia. Rápido. Você é bonitinho. Gente, minhas receitas são assim, você sabe, né? Rapidinho. Rápido. Mãe de três filhos, Carol. Sem chance. Então assim, com o que você quiser em casa, até tô pensando aqui com peixe branco também dá, né? Sim, pescado, atilata, atilata, qualquer um, exatamente. Ó, não tem desculpa. Vamos colocar a perruta na tela enquanto você coloca tudo aqui na travessa. Bora. Quem escreveu pra gente? Vamos ver. Um beijo, Célia. Obrigada. Como sou vegetariana, então, o que colocar no lugar do salmão você já conta, inclusive nas quantidades. Volto já, enquanto maluco. Possibilidades e quais as quantidades, então? A gente troca a quantidade igual a do salmão? Então, deixa eu começar explicando por que nós escolhemos o peixe. Nós escolhemos o peixe porque você sabe que eu e Roberta, a gente faz um trabalho casado. Isso. E o que que acontece? Falta peixe na alimentação das pessoas. As pessoas precisam inserir em seu dia a dia mais peixes. Por quê? Por causa dos ômegas que ele vai falar. Então, eu não vou nem entrar na falta dele. Que é daqui a pouquinho. Então, por isso a escolha, né? De você inserir mais peixes. O que acontece? Um vegetariano, ele precisaria também repor essa ideia desse nutriente, né? Dos ômegas. Então, o que que ele poderia fazer? Ele poderia usar, por exemplo, um, qualquer um tubérculo, uma batata doce ou um inhame e ele daria liga na quinoa, cozinhar uma xícara de quinoa. Pra essa quantidade, uma xícara de quinoa ou de amaranto em grãos, cereal cozido. Pré-cozido, ao dente, né? Você tem que cozinhar ao dente, porque depois você tem que lembrar que ele vai ao forno. Então, pra ele não passar, aí fica aquela coisa muito passada. E aí, colocar um pouquinho de batata? Isso. Ou batata doce, ou usaria o inhame, né? E aí, colocaria junto com um desses cereais e inseriria, ao invés, por exemplo, do amaranto, que é uma fonte ótima de cálcio, eu inseriria nessa receita a linhaça. Tá. Ou a cheia, né? Aí você precisaria trocar. Pra continuar com fibras. Não, não só fibra, mas importante os ômegas, né? Porque a linhaça e a ômega 3, são ricas em ômega 3. Então, você inseriria a mesma proposta. Você tira o salmão, porém, você coloca a linhaça que vai ter o ômega, só que na parte vegetal. Exatamente. Entendi. Tudo de origem vegetal. E continua usando biomassa? E ao invés, também, porque a biomassa é pra trazer fibras pra essa receita. Tá. Né? E quem não tiver a biomassa, pode brincar com essa ideia de você usar, por exemplo, um creme, um purê mesmo, ou do inhame, ou da batata doce, qualquer um. Ou mesmo, quem quiser, gente, a clara do ovo. Né? Eu tô só tirando a clara do ovo. Por que que eu quis fazer toda essa brincadeira? Por isso. Pra mostrar pras pessoas que dá pra brincar. Dá pra fazer. Tá. Eu vou usar hoje... Respondido. Um beijo pra Célia. Beijo, Célia. Obrigada pela pergunta. Bom, eu tenho aqui o meu salmão. Aí eu vou usar... Deixa eu só pegar essa aqui. Colher? É, eu vou pegar essa colher aqui. Isso. Vou pegar o meu refogado. Ah, é. Agora é hora de unir tudo. Isso, que eu vou unir tudo aqui dentro, né? Que ideia legal, hein? Refogar antes de colocar ali no tempero, né? Sim. É, porque acho que solta mais sabor, né? Boa dica. É. Então, já vamos misturando, hein? Olha que a cor, né? Olha aqui, olha que linda. Que bonito. Nossa, a Malu arrasou. Por isso que eu escolhi a cebola roxa, pra trazer cor. Muito bonito e com o salmão. Bom, o que eu preciso? Eu preciso da consistência, né? Então, eu vou usar aqui... Você pode dar uma colher pra mim, por favor? Eu vou usar aqui o meu amaranto em flocos. Aqui sim, em flocos. Ah, Malu, mas eu poderia usar a quinoa cozida ou o amaranto cozido já? Poderia também, tá? Vamos perguntar da aveia. Aveia, total. Amo aveia, gente. Amo. Uso muito aveia lá em casa. E nos pratos, porque é barata, é bom, faz bem pra saúde. Eu uso demais, Carol. Uso muito. Só que tem gente que tá cansada da aveia. Então, pra trazer um grão diferente... Diferente. A gente tá trazendo hoje o amaranto. Poxa, aproveitar, já que o programa tá multi hoje... Doutor Roberto, a gente tem como classificar o que é melhor? Ou aveia... Você já tá comigo? Pode vir. Não, já tá, né? Pode vir, pode vir. Por trás, por trás aqui do Carica, por favor. Porque isso é uma dúvida que eu tenho. Então, se eu tenho e tô em contato com vocês todo dia, eu imagino o pessoal de casa. Tem como hoje a gente dizer assim, o amaranto é melhor, o aveia é melhor ou a quinoa é melhor? Olha, eles têm uma equivalência muito parecida em termos de alimento. Eles são classificados como cereais, então eles carregam características como T-fibras, T-zinco. Tá. A diferença é que tanto a quinoa quanto o amaranto tem um pouco mais de cálcio em relação à aveia. Mas a aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, que é muito interessante em termos de diminuição da absorção do colesterol. Então, nesse sentido, eu preferiria uma aveia pra quem precisa controlar o colesterol e nem tanto uma quinoa e um amaranto. Mas quem precisa mais de cálcio ficaria mais com o amaranto ou com a quinoa. Quem precisa de mais proteína vegetal, um pouco mais na quinoa e um pouco mais no amaranto em relação à aveia. Entendi. A aveia não tem tanta proteína. Mas os três são excelentes alimentos. Eu colocaria os três como alimentos em termos de alimento. Olha, que legal. Eu não tinha pensado nisso. Cada um com as suas particularidades. Cultura. Muito obrigada, doutor Roberto. Que me ajuda. Até daqui a pouquinho, então, nós nos encontramos. Eu brinco que a gente é o pink e o cérebro, né? Ele é o cérebro, eu sou o pink, entendeu? Da nossa relação. Tudo bem, né, gente? Vamos fazer uma brincadeira. Quem tiver a fotinho deles, a gente vai colocar assim, ó, do lado. Divide, divide. Bom, tem uma biomassa aqui. Biomassa eu tô usando também por causa... Pra poder dar uma cremosidade e também trazer fibras pra essa receita. Quem não tiver, pode usar uma clara de ovo, pode usar um tubérculo, o que queira, uma batata doce cozida ou unhame. Nossa, mas a ideia de colocar biomassa no hambúrguer é muito legal. Então, Carol, eu, por mim, eu insiro em tudo, sabe? Eu sou dessas. Tudo, a biomassa, você abre lá o seu freezer, tem biomassa aqui na cama mais. Sempre. Você quer me ver feliz é me dar banana verde. Dá banana verde. Tem até uma amiga que brincou, falou, nossa, não é tão fácil de fazer feliz. Falei, não é? É, você tá vendo? É um presente pra maluco. Joia, joia. Pra quê? Pra quê? Banana. Biomassa. Ah, eu vou dar que é pra frente. Não, Roberto. É mentira. Mentira, ela é mentira, ela retira o que ela disse, ela gosta de outros presentes também. Muito bom, Malu. Bom, coloquei o salaminho. A salsinha. Coloquei a salsinha aqui. Eles vão pra Minas, vou contar pra vocês, e lá, doutor Roberto e Malu encontram aí. Os amigos. Os amigos, a família, tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que, acho que, sua sogra cozinha, que é um negócio, não é? E aí, não adianta. Dona Dalva, beijo pra senhora. Beijo pra Dona Dalva. Amo a senhora, Dona Dalva. E aí, vai pra lá. Maisona, Dona Dalva. E aí, vocês não fazem dieta, né? Não. Aí, lá, eles aproveitam. Pra, pra... É uma delícia. Muito bom. Beijo, Caxambu. A gente adora estar lá. Beijo, pessoal de Caxambu. Beijo. E pro pessoal dos queijos de Caxambu, que delícia. Olha, o queijo de vocês é um negócio de louco. Sou viciada. É, não. Ih, fora que uma cidade maravilhosa. É verdade. Estância hidromineral linda, gente. Quem não conhece Caxambu, tem que ir a Caxambu. Bom, o que nós vamos ter aqui agora? Eu tenho que ter a consistência, né, gente, de poder conseguir mexer sem... E nada de farinha, vocês viram, né? Só o amaranto. Só o amaranto. O que que acontece? Se você acha que, por exemplo, tá muito mole, não deu ponto, coloque mais. Pode colocar. Eu tô usando duas colheres de sopa de... De quatro colheres de sopa de amaranto. Você pode usar mais, tá? Não tem problema. Ou colocar clara. Poderia? Também. Se você quiser, pode colocar a clara aqui. Quem não tem problema, eu amo. Eu amo ovo, uso muito. E olha como é que fica lindo, tá vendo? Que bonitinho. Você vai pro forno ou vai grelhar? Vou modelar. Não, nós vamos pro forno. Pro forno, né? Gente, eu faço pouquíssima coisa grelhada. Pouquíssimo. É só pra dar refogada mesmo. É, às vezes as pessoas até me perguntam, mas Malu, você não faz? Pouquíssimo, gente. Põe no forno e aí dá pra você fazer outras coisas, né, Vida? Ó, e olha como é que fica uma massa firme, Carol. Tá vendo? Que bonitinho. Colocaram uma boa. Ah, adorei. Sem farinha. Sem farinha. Pra segundona, depois do feriado, pra dar aquela, né, comi demais. Preciso, né? Pega uma assadeira boa. O que que eu vou fazer? Vou pincelar. Nunca jogo, gente. Eu nunca, vocês já repararam que eu nunca jogo o azeite, tá? Não jogo, porque simplesmente você acaba sempre usando uma quantidade maior do que você gostaria de usar. E o que que acontece, Carol? As pessoas se esquecem que, assim, o maior erro acontece na cozinha. De excesso de sal, você acaba comendo mais sódio por causa da maneira como você cozinha. Você acaba usando mais óleo pela maneira como você cozinha. Então você precisa realmente ter cuidado com isso. Vou fazer só mais um pra mostrar como minha massa tá firme. Quem quiser, então, em outro formato, este é o momento. Poderia fazer bolinho, poderia fazer, tipo, ó, quibinho, tá vendo, ó? Tipo croquete, ó. Então, aperitivo, do jeito que vocês quiserem. Né, Ju? Ah lá. Ju, melhor. Minha produtora, gente. Eu já entendi qual foi a coisa que eu ia dar aqui dentro dessa gazeta. Dá pra fazer até tortinha, né, Malu? Dá pra fazer até tortinha, gente. Dá pra fazer bolo de salmão, aí você receia. Olha, tudo que a Malu faz vira uma torta. Não é, diretoria? A gente é bom, eu sou uma boa torta. Mas aí a gente fala pra ela, ó. Ah, Malu, você fez torta outro dia, vamos... Ah, tá bom, vamos fazer outra, então. Mas, ó, daria pra fazer uma torta com ela. Eu vou confessar. Gente, eu amo tudo, tudo que é um prato só. Então, eu também gosto. É rápido, é um prato só, exatamente. A torta é exatamente isso, é um prato só. Aí, deixa eu pedir pros meninos que eles estavam... Ah, desculpa, meninos. Colocou, deu uma empanada no gergelim. Isso, passa um pouquinho no gergelim. E pronto. Que momento congelamos esse hamburguinho? Neste momento. Ah, sim. Já colocaria ele já... O que que acontece? Eu colocaria ele numa assadeira, uma passada do outro, sem nada, e levaria diretamente pro meu freezer. Tá. Tá? Ele assim. Depois de uns 10, 15 minutos que ele estiver firme, o que que eu faço? Eu já passo ele no filme plástico, tá? E aí você separa. Exatamente. Agora, se a pessoa quiser colocar a clara de ovo, aí o ideal é não... Pode também, pode. Pode congelar, não tem problema. Pode. A clara de ovo batida, né? Depois que ela foi batida, lembra que eu até falei pra você do ovo? Se você separar a gema da clara e mexer, ele já pode ser congelado, tá? Não pode congelar o ovo inteiro. Entendi. Sabe tudo, Maluzinha. Quanto tempo de forno? Forno, 180 graus, 20 minutos, 25, dependendo do teu forno, tá, gente? Tá com o cantinho. Isso. E o meu tá saindo quente? Nós vamos fazer o molhinho? Vamos pro molhinho, claro. Gente, esse molho não tem segredo nenhum, tá? Posso só passar os ingredientes? Pode. Por favor. Vamos lá. Ai, é queijo cottage. É cottage. Ai, que arraso. 200 gramas, então, de cottage pro nosso molhinho pra acompanhar esse salmão. Isso. Meia colher de sopa de tahine. Isso. Tahine é esse aqui, ó. É uma pasta de gergelim, né? É. É o óleo do gergelim. É o óleo, tá? Isso. Pasta, né? Meia colher só e salsinha a gosto. Isso, Carolzinha. Que delícia. Prendi lá no curso do Delmas também. Não, dá tudo. É, aí nós trago pra cá. Adoro, adoro. Assim que é legal. Vou colocar aqui antes que a minha produtora brigue comigo. Gente, é só misturar. Ó, não tem segredo nenhum. Não exagera no tahine, porque senão fica com gosto muito forte, tá? É, tahine é forte. E não precisa colocar sal. O importante é o seguinte, você vai pegar o seu cottage que você vai comprar e vai deixar ele desassorando um pouco. Tá bom. Tá bom. Deixa pelo menos uma meia hora desassorando. E tem uns que são mais... Tem mais aguinha, né? Tem. Coloca aqui a salsinha e bora. Bora, porque senão... A louca das fichas. Tá tudo aqui, assiste que já foram. A minha produtora me manda embora hoje. Misturou, misturou. Acabou. Vamos pegar os da Carol. Eu estou com muita vontade de comer só um molho antes de colocá-lo no hamburguinho. Mas outro dia, eu experimentei a receita na metade e disseram que eu estava faltando com educação. E aí eu queria aproveitar um momento pra dizer, gente, pelo contrário, nossos convidados ficam tão felizes quando eu como a receita inteira, quando eu como no meio, no final, não sei o quê, porque é sinal que eu estava, que abriu o meu apetite, que eu queria muito comer. Então não é falta de educação. Falta de educação é pegar este garfo, comer e colocar este garfo novamente no lugar. Não, não dá. Certo? Só esclarecer. Vamos lá? E eu não vou fazer isso hoje. Só porque fala, eu falei, então quer saber? Então só já me expliquei, mas também vou comer tudo junto. Tá bom? Comer tudo junto. Com a saladinha. Carol, a melhor coisa do mundo é você ter... Você servir comida pra quem tem boca boa, gente. Pelo amor de Deus, pra quem tem apetite. E aí assim, ai Carol, eu adoro aquele ketchup e amostada. Pô, ketchup e amostada. Aí, olha, com uma receita tão linda dessa, não vai ser um ketchup e uma amostada que vai estragar. Deixa eu mostrar aqui pro Saulito, que ele estava assim no ponto, preparado. Saulito, esse dá pra fazer na churrasqueira, querido. Dá. Juju, esse dá pra você fazer na churrasqueira. Olha lá. Chama os amigos, inclusive me chamem, porque eu vou lá comer churrasco na casa de vocês, hein, Saulito? E faz o sabor que você quiser, né? Tô esperando o convite. Já me convidei esperando o convite, ó. Faz o sabor que você quiser, né, Carol? Isso que é importante, né? Isso, pra ser feliz, Maruzinha. Muito obrigada. É, frango, peixe, vegano, sabe? Dá pra fazer e ser feliz, gente. Voltar a cozinhar, comer comida de verdade. E olha, hambúrguer sem farinha, num ponto, ó, ponto, ó, ponto. Ó, vou até segurar assim, ó. Deixa eu comer aqui, pedacinho, ó. Fica gostoso. Ai, Maru. Não é gostoso? Fantástico. Dá pra congelar, dá pra tecer, dá pra levar na marmita. Não, tô chocada. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de molhinho. Com uma boa salada, gente, à noite. Esse molhinho do seu professor, vou te falar, hein. Tudo de bom. Sensacional. Isso, caiu. Caiu. Pega ele. Pega, pega. Pega. Nossa. Não é bom? Simples, tá? Potagem com tarrine, nunca imaginei na vida. É. O que que acontece? Eu amassaria ele um pouco mais, né, porque o tempo foi pouco, mas eu deixaria ele mais fluido, ele não tão com pedacinhos. Eu amassaria mais com garfo pra ficar mais fluidinho. Vamos colocar as calorias na tela antes de você comprar? As novidades. Ah, não tem? Ah, não, porque é... 90 calorias. Ah, a Malu já sabe, 90. É. Não tá na tela, mas você conta aqui, 90. 90 calorias, gente. Cada um desse. Super, ultra, mega proteico? Ah, dá pra comer? Dá. Cinco. Quatro, cinco com uma super salada? Super salada. Gente, faz hoje à noite, se vocês não conseguirem não fazer agora. É um prato completo, né? E conta o que você ia contar. Novidades, novidades. Adoro as novidades da Malu. Bom, estamos aí, né, com vários trabalhos sendo desenvolvidos. Super importante essa parceria minha com o Roberto, Nutra Saúde, cada dia mais forte. Acho que as pessoas entendem isso, né, que é a importância de você aliar o comer, né, com a medicina, com a atividade física, né. Acho que foi o que você falou aí na frente. Tem tudo a ver, sabe. Não adianta você só fazer ginástica, não adianta você só ir no médico, não adianta você só comer bem. A vida é multidisciplinar, né, gente. Exatamente. Então, assim, convido vocês pra entrar no nosso site, que é o Nutra Saúde na Cozinha, meu e do Roberto Navarro. Meu Instagram, que é Chef Malu Lobo. Esse ano vai ter curso online, né, não vai ter presencial por enquanto. Mas eu achei legal isso de curso online, facilita pra muita gente. Muita gente, muita gente fora vai poder me assistir, vai ter livro, isso, gente, um monte de coisa. Vocês vão sabendo aos poucos, tá. Mas, ó, segue lá no Instagram, arroba Chef Malu Lobo. E o site? Nutra Saúde na Cozinha.com.br. Eu fiquei enrolando a Malu, comi quase todo o molhinho, comi um hamburguinho inteiro, está divino. Faz hoje, hein? Faça, escolha a proteína que você tem na sua casa. Ai, Carol, o salmão eu vou deixar pro final de semana. Você quem sabe. Fica maravilhoso. Segue todos os truques que a Malu ensinou, perfeito. Parabéns, viu? As pessoas merecem comer bem, né? Malu, você arrasa um beijo pra Caxambu. Beijo, beijo pra Caxambu. Eu preciso ir lá conhecer Caxambu. Beijo, beijo, obrigada, Malu.